Olá, meus amigos do seu, do meu, do nosso, Pedro Entre Amigos Henrique. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pro horário que você vai estar assistindo o vídeo. E hoje, trouxemos aqui um desenho clássico. Esse desenho clássico, Manda Chuva, né? Esse desenho clássico, o Manda Chuva era um gato, né? Que era uma líder de uma gangue de gatos, né? Que moravam nas ruas, moravam nos becos, né? No beco, né? E viviam perseguidos pelo guarda-bela. Eles queriam ganhar dinheiro, né? Fazendo um monte de travessuras aí, né? Pra poder se dar bem. E o guarda-bela, quem perseguia o Manda Chuva. E, gente, pra espanto de muita gente, né? O dublador do Manda Chuva é nada mais, nada menos que o ator Lima Duarte. Pra quem não sabe, o ator Lima Duarte, ele dublou não só o Manda Chuva, como também o Alligator, o Jacaré, né? E também a Tartaruga Tuchê, né? E olha que bacana. Eu acho que ela... Não me lembro se era Tartaruga Tuchê ou não. É um dos dois. Mas ele dublava maravilhosamente o Manda Chuva, né? E esse desenho, gente, vou mostrar aqui que ano foi esse desenho pra vocês verem aqui. Pra vocês verem qual foi o ano desse desenho. O ano que começou esse desenho. Pra vocês verem que é um desenho bem antigo. Ó aqui, ó. Ele estreou em 27 de setembro de 1961. E terminou no dia 18 de abril de 1961, né? É, tendo aí... Deixa eu ver quantos episódios. 30 episódios. Quer dizer, 30 episódios, gente. Nossa Senhora. Mas aí, foi muito bacana, né? O desenho Manda Chuva... Era um desenho... Eu peguei esse desenho. O desenho era muito bom, né? E o Guarda Belo vivia perseguindo os gatos, né? Era o Chuchu Batatinha, né? E eu esqueci o nome dos outros. Chuchu Batatinha. E tinha um outro também. E tinha um que era muito inteligente, né? Que ele sempre falava coisas bonitas, né? Mas era muito legal esse desenho. O desenho, assim... Era um desenho que a gente sentia prazer de sentar no sofá e assistir, né? Então, a dica de hoje. O desenho Manda Chuva. Com certeza tem... Vídeos deles aí pelo YouTube do desenho, né? E se você gostou desse vídeo, claro. E se você tá caindo... Pulando de trampolim aqui. Esse é o canal Pedro Intremidos Henrique. Compartilhe em suas redes sociais. São no sininho, tá? E deixa o seu joinha maroto, beleza? É importante deixar o joinha maroto. E lembrando vocês que terça-feira vai ter a live. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer terça-feira a live. E é isso aí, gente. Então, beleza? Então, terça-feira live, às 4 horas da tarde. E logo mais tem a Família Maluca, beleza? Então é isso aí, gente. Um beijo carinhoso pra vocês no coração. E o meu partiu. E curtam aí o desenho Manda Chuva, beleza, gente? É um clássico. É um clássico mesmo. E dublado pelo Lima Duarte. Ok? É isso aí, gente. Muito obrigado. E aí, gente.